Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Boa noite, Bitcoin! Fala, meus queridos! BTC, só fazendo... Salsifufu! Hoje eu peguei e dei uma olhada no perfil do Serginho Malandro. Aí só saiu ele assim, ó. Rapaziada, é isso que ele fez hoje. Falei, pegadinha do Malandro! Ele pegou e postou isso nos stories dele. Pode entrar lá no perfil do Serginho Malandro. Você vai ver ele zoando sobre o BTC. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tô zoando, galera. Senão daqui a pouco... Galera, começa a entrar no perfil do Serginho Malandro. Dá like, se inscreve lá nas coisas dele e aqui não dá like. Pelo amor de Deus, não deixa nem comentário. Tá louco? Galera, ajuda, né, meus queridos? Então, pra você que tá assistindo, já deixa o seu like. Se não é inscrito, aperta o botãozinho, se inscreva. Ativa o sininho também de notificações. Cabelinho tá caindo, cada vez mais tá feio o negócio. Beleza? E por favor... Centralizei? Centralizado. Por favor, vamos ajudar... Olha aí, ó. Deixa eu tirar a blusa daqui. Já não tô batendo bem faz anos. Acho que eu nunca bati bem. Por favor, vamos ajudar aí a compartilhar. Pega o vídeo, compartilha na sua rede social, no seu Facebook, no seu Insta, onde você quiser, meu querido. Começa a ajudar aí a criptoinvestidora a crescer cada vez mais, beleza? Tá sem o áudio? Que legal! Que legal! O que que aconteceu? Tá sem áudio, gente? O investidor vai crescer cada vez mais... Pô, tá com áudio aí o cara falando, cadê o áudio, mano? Tá me tirando, pô? Eu aqui, fuçando em meio ao mundo. Que legal! A áudio tá funcionando, mano. Quem que falou isso daí? Ô, Paulo Nunes! Tá maluco, mano? Eu já tenho problema de zumbido no ouvido e de estresse, cara. Você quer deixar eu mais estressado? Quer que eu morra, mano? Qualquer dia vai fazer assim, ó. Pum! Explode meu cérebro, velho. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Meus queridos. Até hoje de manhã eu falei, mas que caramba, né? BTC ontem, pô, bonito. Puta, quendo bonito de impulsão, forçado. Porque bateu lá e o volume já voltou. A gente vai falar sobre isso. E aí, hoje eu falei, cara, tá estranho esse negócio. Porque não cresceu o volume, né? Não aumentou o volume. Eu falei, tá estranho. Mas fiquei assim, em cima do muro. Falei, se romper a região de 10 e 200, depois que teve o pullback, né? Ficou ali andando que nem Siri. Falei, se romper 10 e 200, tá falando com o Arthur. Falei, vamos entrar, cara. Porque mesmo desse jeito, vai que o cara resolva querer entrar de novo. Detalhe, hoje de manhã teve 200 milhões de dólares impressos do Tether. Geralmente a galera imprime pra pumpar o bagulho, né? O que aconteceu? Bem, mas deu um dump lindo. Beleza? Ó o Luiz Vivas. Pô, mano, faz pegadinha do malandro comigo. O BTC já me mata, mano. Fazer essas coisas aí me mata, mas ainda. Galerinha, bora então. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só ver o negócio. Tá tudo em ordem? Tudo em ordem? Beleza. Vamos então para o que interessa. BTC! E agora, Diego? É, e agora o que eu falo? É exatamente isso. E agora? E agora? E agora o negócio ficou tenso. Por quê? A gente até poderia falar que, ó, ok. Isso daqui pode ter sido uma correção de uma onda... Onda 3? Vamos explicar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos analisar a fundo aqui, ó. Vamos considerar que isso daqui foi uma onda 1, certo? Vai projetar uma 3 lá em 12K, mais ou menos. Esse movimentinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Mais ou menos aqui. Tá certo? Se for isso, poderia até ser. Só que se for isso daqui, a gente vai ter uma onda maior ainda. Por quê? E se a gente pegar aqui... Puxar uma... Uma Fibuconatio, a nossa querida Fibonacci. Corrigiu ali meio 1,8, ó. Bateu meio 1,8 e voltou. Perfeito? Só que se isso daqui foi uma onda 1, meus queridos, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma onda 3 maior ainda deste movimento curto. E essa 3 também vai ser maior. E vamos supor que, ó, esse daí foi o fundo do BTC, tá? Corrigiu meio 1,8, segurou. Ainda tá dentro lá do movimento de rompimento, impulso... Não é um impulso corretivo. Isso daqui foi só um impulso corretivo, de correção desse movimento que tinha feito. E se for isso daí, a gente vai estar falando que o BTC vai tentar fazer isso, ó. E aí, essa onda 3 vai ficar aqui, ó. Essa onda 5 fica mais ou menos aqui. E isso nos levaria aos testes dos 14K, basicamente. Poderia ser esse movimento aqui também. Hum, mas aí ia ficar muito esquisito. Tá estranho. Tá estranho esse movimento. Vamos dar uma olhada nele maior, vai. Seria isso mesmo. Finalização aqui, ó. Onda 5. Vou deixar ela aqui em cima pra não ficar atrapalhando, vai. Ia terminar uma onda 5 aqui, ó. Lá em 14K, mais ou menos. Pode ter sido isso. Então, pode estar sendo uma boa região para compra. Detalhe. Ele rompeu. A região que era o mais complicado de 10K. Não conseguiu segurar pelo simples fato. O cara forçou. O cara forçou o rompimento. Acredito eu, na expectativa do mercado entrar comprando, aumentar o volume. Só que não aumentou o volume. Foi o volume do cara. E depois ficou só lateralizando, que foi o que a gente viu aqui em uma hora. Vamos dar uma olhadinha mais. Vamos abrir mais de um pouquinho. Ó. Fez a famosa cabeça de Bart. Espero que não fique nesse padrão, tá? Que a gente teve, acho que se não me engano, em 2018. 2018. 2018, a gente teve muito disso. Cabeça de Bart. Eram as baleadas, exchange manipulando o mercado. Por que cabeça de Bart? Porque fica assim, ó. Aí ele pega e vem pra cá, ó. Daí fica assim no fundo, ele pega e faz assim, ó. E fica tirando onda de todo mundo, estragando tudo quanto é trade em altcoin. Tá? E se acontecer isso, de fato, seria uma boa. Diego, será que pode vir mais abaixo? Poder pode, né, filho? Poder pode. Em H1, já tá lá no fundo. Pode dar uma corrigidinha a mais aí e vir aqui testar fundo do triângulo novamente. Aqui no fundo do triângulo, ó. Que é a região de 9K. Minha visão, BTC acima de 9K. Tá valendo ainda pra pumpar. Beleza? Opa. Ó, se a gente for olhar por média, tá? Por média. Acima da EMA de 610, ainda é alta. Tá? 610 daria ali em 8,5, se por acaso se viesse tocar. Agora tá em 8,400. Mas até, ó. Se viesse perder esse triângulo, ia ter 8,5 mais ou menos aqui. Perfeito? E detalhe. Detalhe legalzinho aqui. Média de 200 já mostrou que segurou. Embaixo tem a EMA de 200 que tá acompanhando o fundo do triângulo, ó. O fundo desse triângulo aqui, ó. Tá bacana, galera. Tá bacana. Mesmo acontecendo esse dump aí, estopou nossos sinais. Foi horrível. Foi horrível. Estopou o sinal. Mas o robôzinho tá funcionando com a beleza. Coisa linda de Deus. Dá um look. Dá um look. Vamos dar um look aqui. Deixa eu abrir. Olha que coisa mais linda. XLM era pra ter estopado. Não estopou. Por quê? Porque a métrica de stop do Zignale, quando a gente manda o sinal, a métrica de stop do robô, quando manda o sinal, ele não utiliza só o stop lá do sinal, que a gente colocou, ele aplica o percentual em relação ao que você... Passei o sinal. O stop em... 777 da XLM. Mas na hora que eu fui entrar, tava lá, eu entrei em 810. Ele vai ver o percentual disso daí. Aí, de acordo com o valor que eu entrar, ele aplica o percentual. E considera umas outras coisas aí também. Aí, o que acaba acontecendo? Acaba ficando um estopinho um pouquinho maior. 1% maior, geralmente. Nesse 1% maior, salvou a minha conta, rapaz. Salvou a minha conta, porque metade do que você tá vendo aqui era pra ter estopado. E aí, não estopou? Positivo. E deve voar daqui a pouco, tá? Só comentando, só rapidinho mesmo. Calma, gente. Calma. Diego, você não vai fazer vídeo, tutorial de tudo, explicativo, papapá, pipipi? Galera, eu vou. Só que o que tá acontecendo? Que nem hoje. Hoje eu tava em reunião com tanto o pessoal do meu site, quanto com o pessoal do robô, tá? Tava tendo alguns erros ali de configuração de conta de usuário e tudo. Então, o que eu tô querendo fazer? Tô querendo deixar o campo, o terreno bonitinho pra daí chamar mais galera. Porque senão vai começar a entrar muita gente, aí dá mais problema. Então, já tô vendo o que pode estar de errado as coisas aí pra gente ir solucionando pra melhorar. Aí eu faço o lançamento oficial. Lançamento oficial. Não sei se eu falei certo antes. Minha cabeça tá meio doida. Fazer vídeo tutorial. Vou explicar tudo. Só peço calma, realmente. Aí eu vou fazer até sorteios aí, brindes, tudo mais. O pessoal da Crypto BR, que são os representantes autorizados aqui da Trezor do Brasil, estão pistolas comigo. Porque era pra ter lançado o site no começo do ano. Fui lançar agora em maio, no começo de maio. E ainda não fiz. Os caras já me mandaram já pra gente sortear de brinde pra vocês aí. E eu não consegui fazer. Beleza? Bom, gente, vamos lá, então. Situação do BTC. Pra mim, mesmo com essa trap linda, ainda tá válido. Grande chance de subir. Tá? Único coisa ruim. Espero que não comece a entrar nessa onda que eu acabei de falar de cabeça de Bart, tá? Padrão de cabeça de Bart. Fica aí pumpando, manipulando a região. Vamos lá. Ah, Diego, mas olha aí o que fez, ó. Já tinha tocado aqui a região de 8.300, aí bateu 10, aí depois bateu 8.300, aí bateu 10 de novo, bateu daí 8.700. Isso já é manipulado. Não, isso daqui é um movimento natural do mercado, tá? Projeção, tem rompimento de LTB, pumpa mais um pouquinho, corrige. Isso daqui é a teoria de Dow. Agora, esse tipo de movimento... Esse tipo de movimento, aí já virou palhaçada. O que aconteceu nesse movimento? O volume tava baixo, o cara entrou forte, conseguiu romper, porque tava com baixo volume, você rompe resistência mais fácil, rompeu, jogou. Na expectativa do mercado comprar a ideia dele e continuar a levar o preço pra cima. Testar aqui a LTB que tá na faixa de 11.300 a 10.800. Então tá com uma faixa aqui, ó, de 500 dólares. Toda essa regiãozinha, deixa eu tirar esse negócio daqui, ó. Toda essa região que vem desde lá dos 20k, ó. Se for subindo, vai pra 20k, ó. Esse canalzinho aqui, ó. Na verdade, ele não é um canalzinho, tá? Isso daqui são duas LTBs que eu coloquei, tipo, sombra e candle cheio. Aí, ele deu essa faixa, esse canal de LTB, tá? Então, acho que a ideia do cara era o quê? Vamos romper, então, a região que tá complicada, que é de 10, 10 e 200. Rompendo isso daí, o mercado vai entrar comprando. O que aconteceu? O mercado não entrou comprando junto. Ficou ali lateralizando. O cara deve ter falado, bom, quer saber? Salsifo foi aí, é! Vendeu a marcha que fez um candle fazer assim, ó. O Kid Bengala ficou com vergonha do tamanho desse candle. Foi assim, ó. Não parava mais. Aí, aí, tá nessa daqui, a gente foi tentar entrar num pullback, a gente pegou o primeiro pullback, só que depois ele foi até 9,200 e estopou a gente numa operação que a gente tentou fazer de entrada. Mas, Diego, tá ainda uma boa entrada? Galera, assim, gostaria muito de ter uma bola de cristal, a gente acerta bastante, mas tá difícil. O que que a gente consegue ver? Jesus. Ó, deixa eu tirar esses negócios daqui até pra gente conversar. Aí. O que que a gente consegue ver? LTA aqui perdida. Quando se, vamos lá, quando se perde uma LTA, tende a corrigir. Mais. Tá certo? Tende a vir buscar fundo. Tem chance de cair? Tem. Tá indeciso. Tá dentro do jogo, voltou pra dentro do triângulo. Vamos dar uma olhada aqui no RSI no diário. Olha o RSI no diário como que tá. O primeiro aqui, ele perdeu. Lembra que a gente tinha conversado? Perdeu. Rapaz do céu. se a gente for olhar aqui, mas tá numa divergência bearish. Deixa eu ver se é isso mesmo. Falta gráfico. Vamos lá. Se você for olhar pelo RSI, não tá bonito pro BTC não. mas ainda tá dentro da LTA aqui, ó. Essa LTA aqui, se a gente for considerar ela, ainda tá dentro. Mas se a gente for olhar agora gráfico, divergências, tá feio. Porque o que que formou? Formou esse canal corretivo aqui, ó. Do RSI. Ele pode ficar tocando até cair. E a gente tá com uma divergência bearish gigante. Que é o quê? Preço subindo, indicador caindo. E isso a gente tá com uma divergência no diário. Ah, papai. BTC me tira o sono, mano. Deixa maluco. Tá indeciso, galerinha. Tá indeciso. Diego, quero saber quando que eu devo entrar, quando eu romper o topo, cara. Quer ter certeza? Não quer tomar stop? Não quer tomar stop? Pega seu dinheiro e coloca embaixo do travesseiro. E olha que se você for assaltado, você vai tomar um liquidation prize. Vai perder tudo. Só vai sobrar o boletim da ocorrência pra você. Nem meio da Baird você vai receber do liquidation prize. Mais sério agora, tá? Quer posicionar um stop? Cara, stopinho curto? Vai ter que ficar abaixo de 9200, que vai ficar abaixo da média de 200 períodos em 4 horas, tá? Ó, esse topinho ficaria aqui nessa região, ó. Tem que ficar aqui embaixo, ó. 990, mas ainda vai correr o risco, porque, ó, olha a linha preta aqui, ó. É a EMA de 200 períodos. Ele tá fazendo o fundo desse triângulo, ou seja, vai servir de suporte também. o melhor seria você estar posicionado abaixo. 8, 990 pra quem quer arriscar. O nosso querido ali tá falando ombro, cabeça a ombro invertido no RSI. Tá falando desse movimento aqui? Pode ser. Pode ser. Mas, bem esquisito. Aí que eu falo, aí entra nos mistérios e lendas do BTC. Se você for considerar esse movimento aqui, ombro, cabeça a ombro em um fundo, ok. Se você considerar um ombro, cabeça a ombro em um topo, ok. Agora, um ombro, cabeça a ombro invertido no meio do do movimento? Independe, se é candle, o que for. No meio do movimento, eu não vejo força pra isso, tá? Tá? OCO, ombro, cabeça a ombro invertido no fundo, jóia. Ombro, cabeça a ombro no topo, jóia. No meio dos negócios fica meio esquisito, mas, foi como eu falei, BTC, capaz de fazer coisas impossíveis, mas, cara, essa divergência aqui tá bem forte no diário, hein? Eu não tinha nem, eu não tava, eu tinha olhado antes, mas agora, com esse pump que deu ontem, de ontem pra hoje, eu não olhei o RSI no diário com essa atenção agora, por isso que eu gosto das lives também. Tem umas visões diferentes quando eu tô falando com vocês, que eu vou vendo tipo meio que, Diego, você olha antes, você passa a, você faz uma análise das coisas que você vai falar? Se nem meu turn de envio salva minhas análises, meu filho, você acha que eu vou ficar fazendo antes? Não, tá? Foi como eu falei, pra mim não tem ombro, cabeça a ombro invertido, é no fundo. Calma, Emerson, aumenta no BTC, depois vai pras altcoins. Calma. Repetito! Calma, rapaz! Gente, vamos lá. Se a gente for olhar a divergência, que é no diário e é importante, esse candle aí vai ficar pequeno perto do que pode vir aí. Tá? Agora, se a gente for analisar este gráfico aqui, essa formação específica, rompeu o triângulo, deu falso rompimento, voltou. Se ficar dentro do triângulo, tranquilo. Acima de 9, eu acho que ainda tem possibilidade de ele ficar consolidando e fazer mais uma tentativa pra romper. Aí entra o ponto mega importante. uma, duas, três. Geralmente, a terceira já, se não conseguir, já era. Mas, cripto, geralmente, tem uma quarta. Aí na quarta, ou vai com gosto ou capota lindo, mais lindo. Aí a gente vai ver o BTC parar no mínimo 8K, 7,5 ou até mais embaixo. Olha o espectro. A impressão de Tether enganou todo mundo pensando que era a Lua. Mas enganou mesmo, rapaz. Quem ganhou dinheiro nisso daí foi o cara que abriu um short lá e socou venda no mercado. Deve ter aberto short em algum exchange. Bitfenix, Bitmax, ou CZ mesmo. CZ mesmo, entrou lá. Entrou na Futures. Entrou na Futures, abriu um short, chegou lá na Bitstamp e falou, vou descarregar aqui 5 mil BTC. Puc. Pode ter acontecido isso. Chinês safadinho. Bom, gente, BTC tá arriscado, tá arriscado. Mas quer arriscar? Bom, pelo menos se posicione abaixo da da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas, tá? Mínimo 9200. 990, tá? Quer posicionar melhor? Mínimo 9,990. Tá? Por quê? Se perder isso daqui, meu querido, vai dar toque aqui em 8400. se a ema de 610 aqui não segurar, ele vem aqui pro fundo do canalzinho que a gente tinha conversado com vocês. Ó, deixa eu até tirar daqui. Pronto. Ó, esse canalzinho que eu tinha feito aqui. O que que seria isso? Isso daqui é uma sombra que pegou. Aí eu peguei e projetei paralelamente aqui em cima, o canal paralelo em cima, arrastei pro fundo e aí a gente viu. E aí eu vi que, olha, existe uma linha de suporte muito forte na metade aqui, ó. E novamente ele veio pra baixo, ou seja, pra parte inferior desse canal de alta. Se não conseguir segurar, a gente sabe onde ele veio, ó. 7, 7800, 8, é pro fundo que ele vem e tende a vir buscar, beleza? Rapaz, Felipe Rabi, é o Rabin lá do Comediante, do Stand Up Comedy? Velho, eu sempre soube que você fumou uma coisa, mas você tá muito doido. Quem tiver a... Me perdoe, me perdoe, Felipe. Eu tava entendendo ao pé da letra do que você escreveu, autista, tipo, de autista, como transtorno. Psicológico, psicológico não, né? Sei lá, o que que é especificamente, mas é uma doença, né, pô? Autismo. Você colocou autista, eu falei, velho, o que que esse cara tá falando depois? Ele colocou óleo de cannabis, é bom, foi, o que que esse cara tá falando, mano? Ele falou que quem tiver autista, acreditando no movimento de alta, agora tem dia. Foi mal aí, meu querido. Então, beleza, meu caro. Não, velho, corotinho, velho. Eu tô sem beber, velho, tô sem beber. Toma de levinha, mano, toma de levinho. Desculpa, velho. Eu falei, eu li no pé da letra, assim, o que você escreveu, foi muito o que o cara tá falando, mano. Ai, ai. Bom, vamos lá. Ah, só pra reforçar sobre o BTC. Só pra reforçar sobre o BTC. Galerinha, ó, ó, no gráfico da Binance mesmo, tá? Se liga aqui. Toque, toque. Eu não consegui, nem testar LTB aqui. 11, 11, e meio. Meu querido, se não conseguir romper de novo, essa região, é a, ó, ó, ó pra onde vai. Ó pra onde vai. Onde que segura o preço do BTC? Região de 3, 4K. É, não tá tão lindo assim, não. Mas se a gente olhar o semanal no MACD, já tá mais bacaninha, ó. Acima de 50, acima de zero, MACD acima de zero. Tá mais bacaninha. Vamos dar uma olhada aqui, tá com aquele... Ó, tá dando um processo de... Isso aqui é um negócio de teste que a gente tá dando uma olhada aqui. Ó. 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 O REST RIMBOW aqui tá... Tá indo em processo de capitulação, ó. Quando ele tende a fazer o meinho aqui, ó, que começa a entrar um volume maior de compra, já vai ficando mais verdinho. Eu tô acompanhando isso daí pra gente ver como que vai ser esse negócio, essa parada aí. Ahn... Ó, o Nando Blackout aí também concorda, ó. Se não romper essa LTB agora, meu filho, é pancada pra baixo forte. Se não romper, filho, pobre short, ser feliz que vai vir paçocada pra baixo. Não, aí é só short pra salvar mesmo, porque... Ô, mas tem o lado bom, né? As altcoins vão voltar a respirar, graças a Deus, amém. Gente, só passando rapidinho, hein? Rapaz, SPX... S&P, né? É que daí a gente analisa pela SPX aqui. Rapaz, rompeu ali, ó, média de 200, e tá engatilhando pra ir pra cima, hein? Recuperou, recuperou bonito. Eu não tô botando fé, não, cara. País entrando em maior recessão da história, mano. País não, mundo. Até a alienígena anda vindo pra ver o que tá acontecendo na planeta Terra, tão loucura que tá aqui. Sei não, hein? Tô muito otimista, não. Porque, ó, se conseguir subir de novo aqui, ó, mais um pouquinho, 8, 3,100, 3,200. Rapaz, o RSI aqui no diário já vai tá aqui em cima, já, ó. Vai dar uma capotada federal depois. Bom, vamos lá, então. Moneiro! A gente tá aplicando esse script aqui, ó, com algumas adaptações. Não lembro, desculpa, não lembro quem foi o membro que tinha falado, chamava CryptoSniper esse script. E aí, ele tá fazendo algumas alterações pra tentar aplicar aqui pro nosso Trade System. E aí, a gente deixa testando pra ver em tudo aí, tá? Mas, basicamente, esse script pro diário é uma merda, não vai servir. Mas, pra movimento de 1 hora e 4 horas, tá rodando bem. A ideia depois é poder aplicar isso daí e disponibilizar gratuitamente pra vocês aí num Trade System só. Tipo, vai ter nossas médias, vai ter isso daí de indicador, ativando compra, venda, esse tipo de coisa. Não vai funcionar 100%, porque nada funciona 100%, mas tá parecendo que ele funciona bem, tá? Aí, aplicando validação de book e outras coisas, tá dando um resultado bacana esse... esse indicador aqui. Mas, pra quem quer saber, a base dele é do CryptoSniper, tá? Moneiro tá interessante, gente. Aí, o Arthur e eu, aí a gente tá em cima, por quê? Ó, cruzamento no diário aqui, MACD, tá pra começar a querer a cruzar, tá? Ó, aí você tem aqui, ó, pra romper já, LTB no RSI no gráfico diário, tá ficando lindo. Pô, Diego, mas então, quer entrar mais tranquilo, mais seguro? Entra aqui, ó, rompimento do topo, em 7... acima de 7,200, mas eu vou deixar 7,150 aqui pra gente ver, porque qualquer coisa a gente manda um sinalzão, né? Beleza? Mas tá bonito. Aion, meus queridos, meus queridos. Aion tá linda. Ó, tá vendo, ó? Ó como que eu falei aqui da erro. O que aconteceu aqui, ó? Tava com o script aqui rolando, certo? Aí eu tava no meio de uma reunião, tava no meio da reunião com o pessoal do site, tocou meu alarme da Aion. Ó, tocou aqui, ó, 4,23. Tocou o alarme da Aion. Falei, galera, pera aí que eu tenho que ver a entrada pra vocês, pro pessoal da Cripto Investidor. Aí eu já chamei o Arthur, falei, Arthur, olha a Aion aí. Ele falou, já vi, apitou aqui também. Que a gente marca os alarmes junto. Aí eu falei, olha o book. Se tiver com book, se tiver suporte, só cabota. Não dê outro. Mandou sinalzinho, ó, que coisa linda. Coisa linda de Deus, meus queridos. Duas horinhas. Pimba, 12%. Pelo menos dá uma salvada, não dê? Tá segurando, mas tá vendo o que eu tava falando, ó? Não vai funcionar 100%, ó. O aviso aqui era de venda. Se você for seguir... Aí que eu falo. Não importa o Trade System. Não importa o indicador. Se você seguir ele cegamente, sem utilizar conhecimento de comportamento de mercado, rompimento, análise de book e tudo mais, cara, você pode fazer um mix de 100 indicadores. Não vai dar certo sempre. Tá? Que nem isso que eu tava falando, ó. Tava falando venda. A gente entrou no rompimento, pegou um pumpzinho rapidinho aí de menos de uma hora e bateu no tudo isso. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Um indicador é bom, auxilia? Sim. Se você for seguir ele cegamente, você vai tomar na cabeça. É que nem política, gente. Se você escolher um lado e seguir ele cegamente, você vai tomar na cabeça. Não pode ser assim. Você tem que ponderar as coisas. Beleza? BCH, meus queridos. BCH rompeu ali a LTB. Tá indo. Já bateu aqui, ó. Bateu na EMA de 200 períodos, mas já deu 5% de lucro a bichinha ali lindamente. Do BCH. Bateu na EMA de 200. Segurou, na minha visão. Vai pra cima. Bichinha, vai pra cima. Ó. É só o BTC não morrer ou não dar um de louco querer pumpar que vai ser bonito aqui. Tá? Mas, ó. Ainda tá com possibilidade de vir buscar 20% a BCH, tá? XLM. XLM foi uma tremenda, uma sacanagem. Por quê? A gente entrou na XLM de manhã. Ela chegou a bater alvo antes de estopar? Não sei. Não vi. Deixa eu ver aqui. Não, ela estopou a gente. Bandida! A gente postou o sinal de manhã, tava subindo, aí apareceu o BTC, veio e violinou a gente por dois Satoshi. e voltou com tudo e subiu e bateu a alvo. No Zignalio, lindinho. Vendeu aqui, ó. Já vendeu o primeiro Take Profit, já com 3%, 3% de lucro. Agora tem mais dois. Eu vou vender um outro Take Profit lá na região de 5 e um outro na região de 10. Minha média fica nisso daí pra fechar a média de 5% por trade. Tá ótimo. Bem conservador. Tá? Aí que tá, lembra o que eu tinha falado? Estopou no sinal da gente. Só que aqui não pegou stop. Porque ele aumentou um pouquinho, aumenta 1% o stop. Pra mim tá sendo uma beleza isso daqui. Só que eu não posso ficar aumentando o meu stop, porque senão o robô que a gente usa vai aumentar mais ainda. Então tem que ficar conservador. Então a gente derruba um pouco a nossa performance no site. Só a parte estatística. Mas pô, o robô tá coisa linda. Beleza? Ah, Band, 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 Galerinha, o negócio é o seguinte da Band. Band é uma cripto. Uma tremenda shitcoin, mas ela pumpa bonito quando ela pumpa. E o lance da Band é o seguinte. Ela tende a subir sem volume de suporte, tá? Ah, não, ela tem volume, vai ter volume, mas ela sobe sem suporte. Às vezes você vai vendo assim, que nem a... Que nem quando pega uma WTC pra subir. Você olha o book de suporte, não tem nada. 1, 2, 3, BTC, mas ela vai subindo. A Teta era assim antes, tá? Agora a Teta tá bombaona aí, tipo, é o novo BTC, segundo... Cointelegraph, Coindesk, todas as grandes mídias noticiando que a Teta é o novo BTC. Que todos, não sei qual analista lá de Júpiter falou que a Teta ia superar o BTC. Teta tinha rompido o topo histórico. Tava no topo. Rompeu o topo histórico de quando surgiu e tava no topo. E aí começou a chover notícia no dia. Pá, Teta, 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 Teta! Meia hora depois das notícias, aí deu uma leve correção dos 50%. Véi, ser rico deve ser bom demais pra fazer essas coisas. manipula até mídia. Se a galera consegue fazer isso com o mercado, imagina com a vida das pessoas através de uma mídia convencional de massa. Por isso que a gente tá na situação que a gente tá não só aqui no Brasil, no mundo todo. Tá uma zona. A cabeça das pessoas tá muito, 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 muito frágil e manipulável. Beleza? Voltando, Band, quando ela tende a romper, ela vai ficar com o book fraco, tá? O suporte dela geralmente é fraco. Caraca, mano. Ó, ela tá nesse momento com 8 BTC até 1800, a Band. Ficar de olho aí, que rompendo 1800, meu queridinho, vai dar uma uma pompadinha bonita aqui, ó. Ó, ó, 30%, papai. 30% é 30%, pô. É tranquilo. Ó, tranquilinho aí, 10, 12%. Mas eu acho que ele testa aqui em cima novamente, ó. Então, fica de olho. Diego, é pra entrar comprando agora? Não. Não. Tá? Não é pra entrar comprando agora. Mete o alarme aí 1800, e aí você entra no bolo. tá bom? Por quê? Se você entrar agora, tem 9 BTC, tem 2 BTC de suporte. O que que vai acontecer? Tá com mais chance do quê? De rejeitar, ele dá mais uma corrigidinha, vem aqui, testa 15 mil novamente, tá? 1800? Não, 18 mil. Testa aqui 15 mil novamente, 15 mil 800 aqui, pra depois tentar voltar. Se você entrar agora, meu querido, se você entrar agora, e tá com 10 BTC ali praticamente de resistência, a chance é ele bater ali, rejeitar e volta, procurar suporte, ele via indicador, pra daí depois tentar de novo. Tá? Mas é uma cripa pra ficar de olho. Iotinha, meus queridos, Iotinha não machuca a gente jamais. Falei da Iota pra vocês lá atrás, a gente já pegou, acho que tá com três sinaizinhos da Iota. Deixa eu até dar um bisu nisso daqui. Deixa eu dar um bisu aqui. Já fiz merda, né? Já fiz merda, já fiz besteira. Ó, esse daqui é o nosso site, meus queridos, vamos dar uma procurada na Iotinha aqui, ó. Ó, primeiro sinalzinho com 10%, e a gente reentrou, por quê? que tá seguindo a análise aí, Iota. Canalzinho de alta, 1, 2, bateu lá, já corrigiu, partindo pra onda 3. Essa onda 3 ela pode vir pra cá, tá? Coloquei um pouquinho em cima só pra ficar visível aí, pra entender o movimento que tá fazendo. rompeu o LTB, vai testar topo. LTO, foi outro sinalzinho de hoje aí, que a gente passou, já bateu já o VUM também. Minha visão. Já rompeu, meu querido, vai vir pra buscar aqui em cima, aqui ó, testar 530, fácil, fácil. Tá? AMG, cara, AMG a gente tá de olho sim. Ó, EOS tá bacana, vai tá um perigo. É, canal de alta lindo, é cara, mas tá no fundo, e quando tá no fundo o que acontece? Isso daqui se torna uma bandeira de baixo. A tendência da bichinha é queda, quando fica assim, tendência de baixo. Uma bandeirinha de baixo, inclina pra cima, vai, rompe pra baixo. Mas, tem um ponto de salvação, não é do melhor, mas é alguma coisa. Tá vendo o que é isso daqui? Alarmes, é assim que você vive, é assim que um trader vive. Colocando alarme no mundo, tá? Primeiro LTB aqui, ó, se romper essa LTB, vai conseguir dar uma respirada, que eu rompendo essa LTB, que tá na faixa aí, de 2,950, por aí, ele deve testar rapidamente aqui, ó, vai buscar 3,700 por aí, ó, testar a média de 200 aqui, ó. E nisso, tem a LTB principal, que vem desde a origem, eu tô brincando, que vem desde lá de maio do ano passado, tá? ou seja, Diego, como que tá a EOS? Tá linda no gráfico? Tá, pra afundar, tá em tendência de baixa, um, bateu um ano já, um ano e dois meses já, tá? Só que tem aquela coisa, né? Uma hora rompe a tendência de baixa, e aí é lua. Tá? Onde você tá vendo que a EOS rompeu a LTB, meu querido? Olha a LTB aqui, ó. Você tá falando curtinha, tempo gráfico menor, aí sim. Pra mim, ela vai, pô, ela vai bombar na hora que ela romper essa daqui, ó, que vem lá de fevereiro, deste ano. Fala, Tony, meu querido. Ó, MG, nosso querido ali pediu um MG. Ó, Mizzigol, ó, Mizzigol. Rapaz, ela tá quase tocando alarme, hein? E aí, rapaz? Oh, my God. Ó, MG, oh, my God. Tô idiota hoje. Ai, ai, ai. Rapaz, olhando ela no diário, tá bonito. Bateu o médio de 21, tá indo pra cima. A gente tá com alarme aqui em 1870, hein, Arthur? Hein, Arthur, meu fiote? Arthur, meu fiote, rapaz. Meu menino. Única coisa, vamos lá. Onde que eu fico um pouco cabreiro? puta, meu, não é que em 4 horas, que coisa linda, tá fazendo esse MACD. Rapaz, Arthur, fica de olho, não é o MG, hein, mano? Olha que situação bonita que tá. Quase lá. Vamos ver se vai dar pra dar uma entradinha aqui. É, aí não fica, em 10% é pra chorar. Mas cabe aqui, ó. Ó, aqui dá, hein. É. Única coisa, qual que é o ponto da OMG? Que eu tô cabreiro. Meu querido, aí é coisa simples, ó. Puxa aqui, Fibonacci. Ela deu um movimento muito longo. Eu corrigi o 0,5. 0,5 pra BTC? Tranquilo. 0,5 pra uma Link? Pô, baita de uma correção. 0,5 pra ITH? Como é pra o MG, cara? Aí que eu fico o pé atrás. Ah. Na minha visão, vale a pena arriscar. Quais motivos? Simples. Se tiver rompendo aqui, 1.870, ela vai possivelmente tá rompendo aqui também, ó. Aqui já rompeu o LTB, mas se você quiser colocar uma outra LTB aqui, ó, joga o LTB aqui, ó. Ó. Tá pra romper. Já vai tá rompendo aqui o topo desse RSI aqui também. Consequentemente, você vai ver já o MACD cruzando o compra aqui. Então, aguarda aí. Mete alarme em 1.870, galera. Beleza? Já tá com alarme aqui, ó. E como eu falei, Diego, é pra entrar agora? Entra. Depois, se der merda, não reclama. Porque pode fazer o quê? Bate aqui e faz assim, ó. E vem buscar a EMA de 200 ou a média de 200 aqui. Aí vai falar, ai, o Diego da Crypto Investidor que falou pra entrar. Não, não falei pra entrar. Falei pra guardar, colocar lá em 1.870. Se romper, dá uma olhada no book e aí a gente vê como que tá a situação. Nada. A ADA a gente já fez a entrada já, meu filho. A gente tá com sinal ativo na ADA. Tá certo. Analisei a ADA, volta, sei lá, velho. Tenho certeza, cara. Certeza que o trade envio paga alguém só pra ficar zoando a minha conta voltando loop infinito, cara. Só pra ver, tipo, eu ficar puto durante minhas lives. Só pra me tirar do sério. Tenho certeza, juro pra você. Tenho certeza. Tem um cara lá falando, ah, vou zoar o Diego. Voltar o gráfico dele uns dias, uns mesmos, na semana. É que quando eu contratei o plano pro, blaster, master, caro pra caramba. Eu acho um absurdo, cara. Acho um absurdo você pagar um plano um pau e meio. Eu acho um absurdo. Eu acho. Sinceramente. Por isso que eu, por isso que eu criei aqui pra vocês aqui, o Trade System Cripto Investidor. Tem uns 10 indicadores aí e você vai gastar um só. Aí você pega um Trade System Cripto Investidor, um RSI, um MACD, acabou. Vai te atender a tudo. Eles colocam restrição. Então eu faço isso pra ajudar a galera a não ficar pagando esse valor absurdo aí do TradingView. Eu acho absurdo. Mas quando eu assinei o TradingView, tinha lá a opção, ó, é com pegadinha, só se fufu? Ou sem? Aí eu paguei com pegadinha só se fufu que era mais barato. Aí, ó, tomei. Ah, carinha. Ah, isso daqui não dá pra considerar com uma onda 1. A gente viu uma onda 1 aqui, ó. Aqui foi uma onda 1. 3,8,2. Pode estar fazendo ABC ou já está partindo pra lua. Subir mais um pouco e testar aqui 2,6,1,8, ó. Essa onda, ela pode estar indo buscar 2,6,1,8. Pode ser também, ó. Marginha ainda tem aqui pra subir, ó. Ó. Máximo dela geralmente bate aqui em cima, ó. 8,3, 8,2, por aí. Jogar um pouquinho mais pra cima dá pra ir, sim. Ah. Ô, doutor Coutinho, eu sei, eu tiro onda também, mas eu acho muito sacanagem. tipo, você pode ter tantos gráficos salvos por layout. Por quê? O usuário normal vai atender. Mas, vamos lá, pra quem é trader, não vai atender. Não vai atender. Sabe por que não vai atender? Porque, cara, o cara é day trader. Ele faz trocentas análises por dia. Não tem como você ficar criando um layoutinho pra cada um. E detalhe, aí você pega um plano pró, acho que pode ir. 10 layouts, se eu não me engano. Sério? Eu analiso umas 60, 80 no mês, ou mais. LTO2? Ah, meu papai, sim. Voa, minha filhinha, voa, voa, voa. Aqui é lucro, mano, aqui é lucro. hoje, a galera que gosta de reclamar, aí Diego, hoje de manhã bateu stop. Véio, pega a sua cara e olha essa tela e veja o tamanho. Eu ia falar um negócio, mas não posso falar, vocês entenderam. Olha o tamanho disso, meu querido. Como eu falei, Kid Bengala ficou com vergonha, tá? Então, meu querido, tá explicado os stops, mas tira isso daí. Vê quantos stops a gente tomou mês passado. Quase nada, foi só lucro, todo dia lucro. Pá, Zalt batendo 5, 10%, 15, 20%. Nossa Senhora. Comecinho do mês, a gente já faz ajuste fino, daqui pra frente a gente emplaca. O louco, mano, o Rock Legends falou que a BitMEX sem liquidez, cara, chegou a 8500 lá, lembra que eu falei pra vocês quando saiu aquela notícia do processo contra a BitMEX, qual que foi a recomendação do papai aqui? Recomendação do papai foi, cara, na dúvida, tira o dinheiro de lá. O que que aconteceu? O mundo inteiro escutou. O mundo me escutou. Derrubei a liquidez. Porra, mano, derrubei a liquidez da BitMEX. Que coisa. Não, tô brincando, galera. É, é questão, tipo, é meio que senso comum, tá? Pô, uma empresa tá tomando processo e você vai ficar deixando dinheiro lá. Não, você tira, né, cara? Não cai o risco. Ainda mais em criptomoeda. Gente, 52 minutos de live. Galerinha, analisei pra caramba. Eu vi que a galera tá pedindo um monte de coisa aí. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Deixa pra depois, vai. Cansadão, oxe. E outra, 52 minutos de live. Hoje a gente analisou bastante. Já passei vários alarmes pra vocês, beleza? Já passei bastante, bastante alarme pra vocês, meus queridos. Olha os caras que é que eu continuo analisando, mano. Vamos lá. Vou analisar uma. Mais uma. Que eu vi aqui que a galera tá falando bastante aqui. Várias pessoas. Várias nada. Luiz Paulo fica postando BNB, BNB, BNB. Vamos ver aí, ó. ETH, o Luiz Araújo, ETH e Link. Ele repetiu aqui ETH e Link também. Vamos ver o que a galera tá postando aí. O que a galera quer que analise? Mais uma aí, vai. Pra finalizar. Obrigado, Tony. Obrigadão, meu irmão. Aí, ó. A Link já tem lá, Arthur acabou de falar. A Nano, mano. Ô, Matheus, vou dormir, Matheus. Depois eu posto a análise da Nano no coisa lá. A chuva de análise, galera. Deixa quieto, vai, galera. A análise da Link a gente posta. O Arthur acabou de falar que tem a live ali. Ele fez a análise ontem. Tá a mesma análise, pô. Não vai mudar de ontem pra hoje. Beleza, meus queridos? Uma ótima noite. Muito obrigado a todos. Deixa o seu like. Depois de terminar o vídeo, deixa seu comentário. Compartilhe a live. Se não é inscrito, se inscreva. Se não é assinante da Cripto Investidor, bate a cabeça na parede, que vale muito a pena ser assinante da Cripto Investidor. Tô brincando, irmão. Hoje eu tô uma comédia. Acho que é sono. Boa noite, boa noite, boa noite pra vocês, meus queridos. Grande beijo. Abraço, valeu. Fui! Tchau.